O Atlético mandou a bola pra frente o Lucas Rocha, tenta ali apertar o Fortaleza, vai ficando com ela Bruno Santos. Ouvir, hein? Será que quando a bola parar vai mostrar o cartãozinho, hein? A bola é batida pra frente. Diego Jussani, Pablo, tenta a bola na frente, não chegou no Felipe. Mais uma. Pablo. O Báfaro tá pegando falta ali. Falta do Bruno Santos. Pega ali pelo meio pra trabalhar o Felipe, devolve a bola. Vem o Pablo, mais um passe à frente. O Edinho que fazia a mesma coisa também. Hoje os homens de meio campo do Fortaleza se concentram muito por dentro. Os laterais é que abrem mais, que dão essa amplitude. Isso faz o Fortaleza tão jogar, mas o Marlon, por exemplo, é muito mais cadenciador de jogo do que um jogador que parte pra cima. O mesmo se aplica pro Dodô, não dá pra comparar com o Osvaldo e com o Edinho antes. Então, o Fortaleza perde um pouco da ofensividade, fica um time que arma mais, que toca mais a bola. Quatro gols pelo time do Ceará. Olha a bola esticada na frente, sai do gol Jefferson. Ainda o Fortaleza tem a chance, o toque pro meio, perdeu! Gostou a bola e aí faz o passe muito bem feito. Ele viu muito bem a chegada do Marlon. O Marlon é que acabou sendo bem infeliz na finalização. E que chance que perde o Fortaleza! Desvio de cabeça ali do Jussani. A bola... Bruno Santos joga a bola pra frente. Não conseguiu o domínio Júnior Branco. O ideal é o João Paulo participar mais, né? O time buscar mais o João Paulo. Ele é um jogador que quando a bola passa no pé dele, ele consegue qualificar mais a chegada do Atlético Uniense. Então, o jogador precisa se movimentar. Ele é disponível, mas o técnico Tenkat preferiu manter ele no banco e continuar com o Renato Kaiser lá na frente no ataque. É, foi bem no jogo. Ganhou a vaga. Olha o que continua com o Fortaleza. Felipe pedia de volta, Dodô tentou o cruzamento, ela vai ficando com o Pablo. Olha o lançamento do Adalberto. O desvio de cabeça pra defesa do goleiro Jefferson. Ele, até a capacidade dele, não pode estar um carrinho desse no contra-ataque e não parar a jogada. Ou ele segue correndo atrás do adversário, até onde der, tentar empurrar ele pra linha de fundo, ou tentar diminuir a velocidade do... Vamos ver essa sobra da bola de cabeça ali o Jean Patrick. Também de cabeça, Lucas Ramon. Agora vai tentar mais um contra-ataque o Atlético. Tá aí o Renato... Como se estivesse numa teia de aranha. Não consegue encontrar espaço pra sair, pra finalizar. Muito diante das circunstâncias, né? Aquilo que a gente conversou antes de começar o jogo. A perda de... Tinha um jogo aqui na Arena Castanão. O time perdeu por dois a um. Vem cruzamento. Tentou ali o Bruno Melo. A sobra da bola! É mais uma pra conta. Rodrigo. O gol foi dele, né? A puxada do contra-ataque do Atlético. Ele recebeu, tocou de primeira. E o Pedro Bambu fez o gol. O Cartola tá voltando, hein? Escale o seu time. Passe de primeira. Do Derley. Vem cruzamento. Terminou, não fluiu ali a jogada. Era o Alan Patrick, né? Foi o Alan Patrick que deu passe. Agora o Atlético Goianiense trabalha com muita calma ali. Aos 35 minutos do primeiro tempo. Chega na bola João Paulo. Jussane de cabeça. Jussane de cabeça. Domina ali a possibilidade pro Derley. O Fortaleza aperta. Jean Patrick. Chega no apoio pro... Pode pintar um bom cruzamento. Vem o levantamento de zil de cabeça ali do Wilson. Em Fortaleza. Vem pra cobrança de escanteio. O Atlético Goianiense. Foi pra bola Bruno Santos. Levantou na área. Afastou o Jussane. Jussane. Rodrigo. Caio Ricardo. Chamou. Pois não, Caio. O Fortaleza, entre os times do Nordeste, é aquele que tem a melhor média de público nesta temporada no futebol brasileiro. Uma média de 18 mil torcedores. Uma média muito boa, né? Por sinal. Melhor não à toa, né? O time fez uma excelente campanha também neste início de Série B. Chegou a ficar nove jogos invicto. Tá aí na liderança. Tem esse momento de oscilação. Mas o torcedor, claro. Vamos ver essa cobrança de lateral que vem na área. Tentou ali o domínio Marlon. Ainda o Fortaleza. Girou e bateu ali o Renato Kaiser. Vem pro João Paulo a bola. Passou. Tava no campo de defesa ali o Júnior Brandão. Já ganha mais um ali o Fortaleza. Bola esticada pro Marlon. Vai atrás da bola Marlon. Acompanhado ali de perto pelo Bruno Santos. A bola termina saindo lateral pro Fortaleza. Abado lá atrás. Botou dois jogadores na barreira. Marlon e Pablo. Saiu da bola também o Kaiser. Vem cobrança. Romulo levanta. Não chegou ali. Não deu pro Dizio. Tentou da música popular brasileira. E torcedor ferrenho do Fortaleza. Vai lá o Pablo. É o Raimundo Fagner. Da música popular brasileira. Como bem destacou o Cabral. Recebe aqui o Wilson. Pode pintar um bom lance. Tentou o cruzamento o Wilson. Kaiser se esforça. Mas não evita a saída da bola. Marcelo devolve. Tentou o lançamento ali pro Douglas Coutinho. A bola vai ficando mais uma vez. Marlon. Tenta ali a jogada. O Wilson. A bola ia pro Douglas Coutinho. Recupera o Atlético Goianiense. Aperta. Completa ali. Mandando pro campo de ataque. O Romulo. Passou do Pablo. Chega de cabeça. Bruno Santos. E a bola termina saindo em lateral. Pra equipe do Fortaleza. Bola ali com o Felipe. O Felipe pro Adalberto. Faz lançamento. Romulo afasta ali de cabeça. Na verdade foi o Bruno Santos. E agora sim. Desviou ali de cabeça do Douglas Coutinho. Croácia. 10 da manhã. Sport TV já ao vivo. Mostrando tudo pra você da decisão. Vem lançamento. A bola vinha aqui pro Douglas Coutinho. Bem na cobertura. Bruno Santos. O Marlon manda a bola pra área. Passou o desvio de cabeça. O Pedro Bambu salva ali. O Atlético Goianiense. Fortaleza. O Atlético Goianiense. Então o Flankat vai ter que ser muito inteligente nessas alterações. Pra não deixar o time cansado em campo. É. O João Paulo expulso ainda no primeiro tempo. Pintar o cruzamento. Vem mais uma bola levantada na área. Jefferson pra afastar. Ah! Sobre a pancada pro gol ali do Wallace. Agora vai ficar com o tiro de meta. Tem aqui o Tinga pela direita. 27 minutos do segundo tempo. Escorregou na hora do cruzamento ali o Tinga. Bate a bola pra frente. O Bruno Santos recupera. Cai com o Júlio César. Vem bola mais atrás. Bruno Santos bate pra frente. Falta pra cima do Romulo. Teirão. Amanhã final da Copa do Mundo. E o Brasileirão tá voltando. Bola na área do Atlético. Tenta ali a jogada ainda. O Fortaleza. Dodô pro Tinga. Chega com ele a marcação. Bruno Santos manda pra lateral ali. Não chegou nela o Júlio César. O Tinga tá livre. Felipe prefere o lançamento na área. Tenta ali o Diego Jussani. Chega pra afastar Bruno Santos. É pressão total do Fortaleza. E ainda ele. Caiu ali. A chiadeira geral do estádio. O Arthur entendeu que a jogada foi normal. Mandou levantar. O jogador do Fortaleza. Se foi falta foi no puxão. Foi fora da área ali na finalização. Não houve nada. Acho que foi apenas disputa de espaço normal. Também não marcaria falta não. A finta pro cruzamento do Wallace. A defesa do goleiro Jefferson. Recebe de volta do Wallace e ainda Dodô na área da equipe do Atlético. Dodô tenta o giro. Bate pra frente. Afasta dali o Bruno Santos. Uma que tira ali a defesa do Atlético Goianiense. O Fortaleza. O Fortaleza é todo ataque. O Atlético toda defesa. Douglas Coutinho. Desiou. Wilson. De cabeça. Ali vai esperar. Se sair um gol o povo gritar pra comemorar. Vem cruzamento do Dodô. Vem bola na área. O desvio de cabeça do Júlio César. A bola vai saindo. É novo o lateral. Tá em campo. O zagueiro com a camisa 14. Vem cobrança de escanteio pro Fortaleza. Bola levantada. O toque de cabeça. Perde mais um gol. Fortaleza agora com dois.